E aí pessoal do canal, tudo bom? André de novo, trazendo pra vocês um grilho de novidade aqui. Na verdade é uma curiosidade do que uma novidade, provavelmente dito. Que é esse aparelhinho aqui, eu encontrei ela na Daiso. Não sei se vocês conhecem, Daiso é uma loja que vende produtos japoneses importados e afins. Na verdade ela é uma versão Hyakuden, acho que a Hyakuden chama. Que são as lojinhas de R$1,99 que tem lá no Japão. E aí tem aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo tem alguns shoppings e afins. E aí eu vi esse produto aqui, fiquei curioso, comprei pra depois descobrir o que que era. Olha, não tem nenhuma informação, ó. Vou trazer pra vocês verem, ó, tudo vem em japonês aqui. Na frente também só fala que é pra iPhone 5 e 6. Na verdade ele deve funcionar nos outros também, com aquele adaptadorzinho do iPhone. E depois de muito quebrar a cabeça eu descobri o que que ele era. Vamos abrir ele aqui, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu like. Pra fortalecer, eu trazer cada vez mais esses produtos bizarros, trazer coisas curiosas pra vocês. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Ele abre aqui da espécie de um ziplock. Então você tira e só tem isso aqui. Esse aparelhinho estranho, parece um fone de ouvido de um lado. Aqui ele, ó. Ele é um botão. Mais nada. Depois de muito quebrar a cabeça eu descobri o que que era. Ele tem um metro e meio de distância. A gente coloca aqui no nosso querido aparelhinho. E aí eu descobri. Depois de muito sofrer. Ele é o que? Ele é um disparador de câmeras. Você, ó lá, você clica e ele bate as fotos. Ele dispara um vídeo, por exemplo. Pra começar a gravar. Vem aqui, ó. Começou a gravar. Parou de gravar. E por aí vai. Essa ferramenta é bem legal. Pra quem gosta de tirar uma foto. Que ela precisa estar num tripé. Tem que estar longe. Você não pode tremer. Fotos noturnas. Principalmente pra quem gosta de fazer foto noturna com o celular. Existe um aplicativo. Que é o... Cadê esse aqui? É o Night Camera. Night Camera. Não sei se vocês conhecem aqui. É o Night Camera. Night Camera você consegue fazer fotos noturnas com o aparelho celular. Tirar foto da lua, por exemplo. Que é uma dificuldade que o pessoal tem. Porém, a câmera, ela tem que ficar 100% imóvel. Ela não pode se mover de jeito nenhum. Então você usa um disparador deste aqui. Ou um disparador Bluetooth, se for o caso, também. E aí você pode disparar o seu celular. Tirar sua foto noturna sem problema nenhum. Certo? Espero ter ajudado aí vocês a descobrirem também o que é este produto quando vocês virem na loja. E vou ficando por aqui, pessoal. Não esquece de deixar o seu joinha. Deixar o seu like. Deixar o seu comentário se tiver alguma dúvida. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.